Olá pessoal, queria desejar meus parabéns para a Gessus nesses primeiros 25 anos e desejar que continue fazendo esse trabalho tão importante nos próximos 25 anos no meu cinquentenário da organização. Eu conheço o trabalho da Alessandra Nilo, de toda a equipe, já tenho tempo, a gente já foi parceiro em várias frentes e a Gessus tem sido uma referência por conta do trabalho local que faz no Brasil, um trabalho muito concreto, mas também por um ativismo global muito consistente em várias áreas, redução das desigualdades, promoção de uma agenda de direitos, enfrentamento ao HIV e conseguiu fazer muito bem esse equilíbrio. Então, tem um trabalho local, um trabalho ancorado no atendimento a comunidades, mas ao mesmo tempo usando essa experiência para influenciar agendas globais. Então, deixo aqui meu abraço para Gessus e que vocês celebrem porque é merecido.